Oi gente, hoje vamos fazer um delicioso queijo caseiro Bom, eu estava atrás dessa vasilha já faz um tempo Eu consegui encontrar ela aqui, pra quem mora no Japão, encontrei no Don Quixote Paguei sambiaco, hein? Aqui temos até a receita do queijo Aqui tá o passo a passo, né? Pra fazer o queijo E aqui também diz, né, que caso você não queira usar o sal Você tem uma opção de usar o mel, né, no final Quando o queijo já estiver pronto Pra fazer esse queijo, gente, tem que ser um leite integral, né? Eu comprei esse, também comprei lá no Don Quixote Esse leite vence bem rápido, como vocês podem ver Hoje aqui ainda é dia 14, tá, gente? O leite tem que ser o integral, tem que ter bastante gordura Esse é o vinagre japonês Esse aqui ainda tá fechado Então eu vou fazer com o nosso Mas é tanto faz E o sal a gosto? Bom, eu não quero fazer com sal Eu quero fazer com o mel, né? Então vamos à receita Primeiro Eu vou seguir a receita da caixa, né? E vamos ver como vai ficar Geralmente eu faço na panela Eu deixo o leite ferver na panela E depois que levanta a fervura Eu desligo o fogo e acrescento ou vinagre ou limão, né? Você também tem a opção do limão, gente Aqui também tá dizendo, né? É o leite, o vinagre ou o leite e o limão Vamos colocar um litro de leite aqui E vamos levar ao microondas por nove minutos Nove minutos depois Vamos tirar do microondas E vamos acrescentar quatro colheres de sopa de vinagre Vocês podem ver que ele coalha na hora Não vai ficar com gosto de vinagre, gente Ou caso vocês queiram Pode acrescentar no lugar das quatro colheres de sopa de vinagre 70 ml de limão Vamos esperar um pouco Bom, gente, pra quem mora aqui no Japão Eu comprei essa redinha no Hakuen E eu coloquei ela aqui dentro Porque eu achei o espaço muito grande E eu tô achando que o queijo vai todo embora junto com o soro Ficou assim a coalhada E agora vamos colocar aqui dentro O soro a gente joga fora E o que vai sober vai ser a massa Vai ser o nosso queijo E vamos colocar aqui dentro E assim vamos deixar o nosso queijo escorrer Vou passar só um pouquinho a colher aqui Bom, agora é só esperar esfriar E vamos tampar e vamos levar à geladeira E assim amanhã cedo Já temos um queijo fresquinho pro café da manhã Bom, gente Chegou a hora de tirar o nosso queijo da geladeira Vamos virar ele aqui nesse prato E é isso aí, gente O meu queijo ficou pronto E agora vamos experimentar Como eu falei pra vocês O meu queijo está sem sal Então eu vou colocar um pouco de mel nele Caso você queira Você coloca sal, né? E vamos experimentar E vamos ver como ficou Gente, é simplesmente divino com mel Muito gostoso E vamos ver como ficou pronto 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 Legenda Adriana Zanotto